Oi gente aqui estamos para mais um vídeo de hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de conseguindo baú junto com o leozinho bonitinho que não faz nada o meu deus eu tenho um balão olha a menina 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 a menina que vai matar todo mundo velho esse troço paga um quintilhão ui o que eu tava fazendo leo balão o leo você clica no treco que tá do lado da sua tela que tem cinco aí você pega uma umas partes de corpo que vai estar espalhado pelo mapa é isso que você tem que fazer e eu te digo onde tá as partes do corpo outra tá aqui leo pega uma que tá bem ali não tá aparecendo para mim mas eu me lembro aqui ó leo uma parte de corpo ali e pronto me segue e continuar me seguindo pode me seguir o leo se não tiver nenhuma desse aqui ó me segue tem algum aqui não tem nada aqui ó ó aqui ó tá então me segue continua me seguindo eu sei onde é que tá o próximo eu peguei tem aqui ó o quarto rosa não tem nada nunca tem tem sim ah então pega eu peguei um agora vai lá não por aí não sai pronto vem você pega uma parte do corpo que tá aqui ah não vai começar o futebol eu peguei também todos o pai do corpo sério você já pegou todos sim peguei outro braço e a cabeça e apareceu com nada tá agora leo depois do futebol eu te digo onde é que pega a caixa rosa depois no próximo leo vai ser difícil tá tá escolhe escolhe que time você vai escolher que time eu quero um blue blue escolhe o blue também espero que tenha mais gente no blue é eba tem mais gente no blue bora 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 ó leo eu vou fazer papel de goleiro tá tá não eu 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 quero fazer papel de goleiro nós dois pronto nós dois nós dois fica do outro lado do gol fica aqui ó fica aqui leo eu tirei a bola fica aqui fica aqui onde eu tô eu vou tá proteger aí aí bora galera tá gente assim ô leo a gente tá fazendo aqui o futebol eu até esqueci que o vídeo tava rolando cabeça de baú Meu Deus Espero que dê empate Que assim todo mundo fica feliz Não vai dar empate Porque não vai tocar nesse seu gol No nosso gol Eba Parabéns Equipe azul venceu Eu acho que a gente vai ganhar um emblema Ou a gente vai ganhar dinheiro Você já ganhou aqui? Ah A gente ganhou um emblema Tá Léo, agora me segue Vem pra cá Tem uma porta aberta aqui Entrando nessa porta Tá aberta não? Ah Então ainda tem mais uma parte do corpo Que eu sei onde é que tá Me segue Vem aqui É porque a cabeça A cabeça apareceu do nada Sério? Ah tá Agora você tem que clicar ali Clica Aí depois você vai pra aquela porta Que vai tá aberta Clica no treco Clica em cabeça Você escolhe Agora você clica Você clica Ali onde tem a boneca inteira Aí você vai conseguir entrar Aí você vai conseguir entrar Agora Pronto Agora sim A menina aqui comprou Uma espada de Robux Não é não Essa espada Dá pra conseguir Sem ser com o Robux Tá Como é que a menina Tá voando? Ela não tá Ah não Eita A gente não vai ser transportado Continua Agora pega essa caixa Gigante Pronto Aí agora você sai do jogo Equipando seu personagem Sai do jogo Léo Sai do jogo Sai Agora É Eu vou entrar no outro jogo Pra gente conseguir A outra caixa Tá Que esse jogo Velho É meio maluco Eu acho que você vai gostar Porque esse jogo É bem maluquinho Tá Tá Mas bota a caixa Tá Tá Eu vou botar Bota a caixa Bota as duas caixas Que você conseguiu Né E também tem Algumas outras roupas Aí Né Outras roupas Que você conseguiu Do nada Né É Tá Então eu vou equipar elas Porque elas são de graça Você consegue elas de graça Conseguindo o baú dourado Entendeu Vamos Finalmente carregou Meu maninho Pronto Equipei um personagem Super Delixo No 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 Velho Dá pra Fazer flexão Nesse jogo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fiz a flexão Agora eu vou girar Gira 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 Pocoto Entra pelo meu perfil Léo Oi Léo É E Léo Eu Eu tô com o óculos Do Tchodef Bobó Né É Eu Eu tô fazendo Agachame Uh Vou dar mortal Três Sessenta Uh Assim Fui É Fui Ô Léo Agora Primeiro Nossa Deu bem Mas você caiu Assim É É Eu vi Três Olha Um Dois Três E Foi Uh Droga Uh 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 Eu vou fazer flexão Fazer flexão Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ô Léo Você gostou desse jogo? É Um jogo Pra Me Mostrar É O jogo Que a gente Ganha Caixa Azul Que Fica Em Cima De Mim Prima Você Encosta Nesse Clica É Nesse Cara Vai Clicando Clica Em Clica 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 Olha 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 Caminho Do Pulo Que Eu Vou Dar Olha O Caminho Do Pulo Que Eu Vou Dar Ah Tá Puuu Não É Só A gente Pular E Ficar Mexendo Na Câmbula Ah Dá Pra Fazer Um Mortal Assim Me Eu Vou Fazer Mortal Oh Puuu Oh Mortal Doido Hi Tá Bom Bora Bora Tá Tão Bugada Uh Miguel Como é Que Corre Como é Que Corre Olha Eu Tô Deitado No Chão Olha Olha Tô Tô Tá, tô vendo, tô vendo. Olha, olha. Um, dois, três, e... Eu até buguei o skate, olha. Olha, vou bugar o skate. Ai, ai, ai. Ô. Eu não paguei o skate, eu vou cair de cabeça pra baixo. Ô, Léo, me segue. Me segue. Eu nem cliquei no cara. Me segue. Tem que me seguir. Eu nem cliquei nesse vídeo de uma batata. Não é aqui, não. É pra cá, ó. Pra cá. Vem, Léo. Clica. Vem pra cá. Ah, mas eu queria clicar nesse cara. É, aperta E nesse cara. Eu só sei que eu clico nos dois. Ô, Léo, clica. Ó, aperta E nesse cara. É de elefante nesse cara. Eu apertei. Olha, eu vou apertar de novo. Apertei de novo. Ele mostrou um negócio aleatório. Fica clicando. Pronto. Agora me segue, Léo. Me segue. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá, Léo. Você pula aqui. Ó, você. Você. Clica. E segura aqui, entendeu? Você. Clica pra segurar. E aí você se empurra. Pra cá, entendeu? Ou é só você tremer a cama. Ontem dia, mas agora sim. Agora fica pulando nisso. Fica pulando nisso. Fica pulando. Aí vai aparecer um monte de bloco aqui. Tá vendo? Vai aparecer um monte de bloco. Aqui. Pode parar de pular. Agora desce aqui. Pega. Ó, você segura um bloco. E puxa pra... Morrer. Não, você puxa pra cá. Me segue, Léo. Pra cá, ó. Eu sei onde eu... Ai. Você pega o bloco. E puxa. Pra esses... Treco aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Isso aqui, ó. Você puxa pra isso. Pra onde? Aqui, ó. Onde é que tu tá... Onde é que tu tá... Aqui, ó. Vem pra cá. Você puxa pra isso, ó. Ai, ai. Você puxa pra... Tá me vendo pulando? Você puxa pra isso que eu tô. Vem um pulão. Ó, Léo. Se concentra pra você conseguir ganhar a caixa. Você quer tanto? É pra que é legal jogar no jogo. Vai logo, velho. Esse vídeo não é pra ficar brincando, não. Tá, mas eu gosto de brincar. Porque a gente é... Meu Deus. Então brinca depois do vídeo, Léo. Tá pronto. Você puxa... Cadê você? Meu Deus. Me empurraram pro limbo. Não sei como. Léo, é pra cá, ó. Você puxa a caixa pra cá. Aí vai ser sugado. Você tem que puxar três caixas pra isso. De quatro do mapa, entendeu? Você puxa as caixas pra isso. Aí depois eu te explico. Três caixas pra isso. Do mapa, entendeu? Pronto. Já botei duas. Ai, explodiu uma coisa. Pega mais uma caixa. Leva a boca. Pega um extintor, Léo. Uhul! 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 Eu tô voando, Léo. O extintor faz eu voar. Uhul! Eu vou pegar de novo o extintor, porque eu gostei. Mas cadê? Onde é que tu tá? Onde é que tá o extintor? Que eu quero ver. Aqui, ó. Onde é que tá o extintor? Oh, meu Deus. O que é esse negócio aqui? Meu Deus. Então eu vou pro limbo. Eu vou pro limbo. Deixa eu spawnar aqui. Cadê o extintor? Ele não tá mais aqui. Ah, tá. Tá voando. Ai. Aí, ele sumiu. O extintor tá ali. Vou pegar. Uf! Meu Deus. Bora, bora, bora. Eu vou pegar o extintor. Peguei. Vamos lá! Oxe. O alto e o vulte. E o vunda bundum. A bunda. Bundão. Cadê? Oh! O extintor sumiu. Cadê a outra? Oh, meu Deus. O que é eu? A maior tarefa. É o que? Eu vou ter que... Você vai ter que... Peguei o extintor e o bloco. Marlau, se concentra na missão. Tá, eu sei. É porque eu quero levar pra bosta todos os negócios negros. Vou pegar dois logo. Um pão das mãos. Cadê o outro? Ali. Longe, viu? O pula tremendo a câmera. Cai no limbo. Pula caindo no limbo. Cai no limbo. Meu Deus. Eu tô... Eu tô naquele buraco que você caiu no limbo, Léo. E eu tô vivo dele. Eu tô tentando chegar. Ah, morri. Eu tô vendo teu nick. Corre. Agora esse buraco vai se ver comigo. Ó, Léo. Ó, ó, ó. Ó, ó. Puffity. Bum, bum. Ah. Uh, uh, eu... Eu consegui. I believe I can fly. I believe back to the sky. Eu consigo. Eu tô com o chintô, Léo. Uh, uh. Ai, não. Meu chintô acabou, Léo. Miguel, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o chintô com a mão. E vou pegar o bloco com o outro. Uh, uh, uh. Bora pro fim do mundo. Bora voar pro espaço. Eu tô voando pro espaço, Léo. Eu peguei. Eu peguei. Eu caí. Puffity. Eu peguei o bloco. Eu tô voando pro espaço. Acabou. Uh, uh. Uh, uh. Ai. Ah, eu vou... Ah, tá. Conseguei, consegui. Primeiro, eu quero também fazer uma coisa. Eu vou apertar aqui, porque aqui é legal. Charakter. Aqui. O óculos do Lai... Do, do, do... Deixa eu ver como é. Bora voltar. Chupe. Eu vou ficar sem boné. Aqui, charakter. Ah, velho. Eu queria fazer uma missão aqui pra eu conseguir alguma coisa. Mas eu não sei como é que faz missão. Uh, yeah. Candyland. Eu tô na Candyland. Cheguei na Candyland. Oh, tem um craque aqui na Candyland. Candyland. O nome dela é... Disso é Candyland. Uh, shit. Legalmente era que você chegou. Meu Deus. O que aconteceu? Fiz uma coisa super estranha. Você chegou, você disse... Shit, bababá. Sério? Shit, dick, dick, bababá. Eu vou me clon... Dois robux pra se clonar, Léo. Eu vou pegar o Instinto. E eu vou voar pra Candyland. Candyland. Não, 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 não. Candyland. É Candyland. Meu Deus. O Instinto tá maluco. Vamos. Eu pego o Instinto quando acabou a bateria do Instinto. Entendi. Eu sei. Miguel, você sabia que eu peguei o Instinto e voei pra cima do dirigível? Bora, bora, bora. Uh, bora pra Candyland. Candyland. Eu peguei o Instinto e voei pra cima do dirigível. Sério? Eita, pega. É, eu peguei o Instinto. Eu morri. Tá, bora pra Candyland do jeito certo. Foca na missão. Foco na missão, Léo. Não se esquece. É, eu já peguei aqui, olha. Já peguei todos os negócios. E caí na água ainda. Você bota cada um em um daqueles treco, entendeu? Quando você vai cair, olha. Uma doidura que eu acabei de fazer. Se joga na água e fica clicando toda hora. A gente fica doido. Sério? Quando a gente nasce. Sim. E aconteceu isso comigo. Mas eu nasci do outro lado do mapa. Oh! Ah. Meu Deus. Pega isso. Quero me cunhar. É. Não é robô. É, 10 robux. Vai. Miguel, onde é que fica o último trabalho? Aí depois que você fazer isso tudo, você tem que pegar barrios. Que tem um pontinho azul. E você fica... E depois que você pega esses barrios. Todo. E botar... E é no meio, tá? Você pega o do... Depois que você fazer isso, você pega os barrios. Aí você fica botando no treco do meio, tá, Leo? Eu quero ir pra Candyland. Ah, você quer ir pra Candyland? Bora. Bora comigo? Depois que você completar a missão. Tá bom. Pega tudo. Pega tudo preto e branco. Ai, perdi uma vida. Ah, esse troço do meio que eu me batei. Você vai ter que pegar, tipo... Você vai ter que pegar uns barril. E botar no treco do meio, tá? Aí, botei. Agora se eu sair correndo, que ele me dá um choque. Morri. Esse... Esse... Monstro aí me dá um choque. Sério? Ai, ai. É... Ai, ai. Ai, velho. De novo usar explosivo. Que raiva. Ficou usando explosivo. Ah, quer saber eu vou me zingar. Eu também vou usar explosivo. Eu vou pegar o explosivo aqui. Eu vou pegar o explosivo. Velho, esse troço não tira a vida, tá? Só te atrapalha. Ele tira assim, Miguel. Aparece que tira, Léo. Mas não. Não tira não, tá? Ele... Ah, seu monstro. Seu... Miguel. O quê? Se você pegar o baú e pular, você começa a voar. Uhul! Tá. Eu sei. Miguel, eu pego aquele barril que eu tava, né? Não. E comerece a voa. Eu te dou a zoa. Puxa, velho. O negócio me deu um raio bem na hora que eu tava andando. Meu Deus. Pra gente, você tá branco. Ai, eu sou branco. Você tá branco aqui pra nosso mundo. E... Pro nosso mundo, você foi derrubado. E pro nosso mundo, tá bugado. Você tá sendo derrubado do nada. É sério. É, por causa que o fome foi me batendo. Foi. Meu Deus. Ai. Eu quero... Eu vou viajar pro espaço de novo. Eu vou pegar o tintor. Vamos que vamos, meu irmão. Vamos. Miguel, só pra falar. Eu me pintei de branco. Miguel, eu tô achando o último barril. Procure que o último barril, Léo, é um treco... Um treco que fica azul, tá? Uma coisa... Azul. É um barril. Vai! Vai pra cá. Oh! Oh, oh, oh! Toma, otário! Ah! O cara ainda... Eu sei que eu tô sendo derrubado do nada. Eu sei. Eu tô vendo você sendo derrubado do nada. Assim, do nada. Tô voando. Au! Leve um pra pra cá. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Explosivo. Puf! Explodiu. Otário, esse cara. Vou te pegar. Toma. Vou te pegar. O troço tá me matando. Literalmente. Ele tá me matando. Eu não consigo andar. Aperta R pra parar isso, Léo. Aperta R pra você levantar. Eu sei. Eu sei, Miguel. Ai, me pijolguei. Ele mandou um... I believe I can fly. Eu quero voar com o Stintor. Não. Ai, Miguel. Olha a minha jornada aqui. Tá bom. Vou procurar você. Eu tô aqui do teu lado. Au! Já achou alguém branco? Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Meu Deus. Meu Deus. Eu pego esse barril. Eu vou até você. Cadê você? Eu vou até tu. Eu vou até tu. Au! Oi, Léo. Eu tô na sua frente. Eu tava na sua frente. Eu tô. Meu Deus. Uhul. Uhul. Miguel, por favor. Me ajuda e fica me vendo. Au! Eu não tô conseguindo chegar perto dessa coisa. Meu Deus. Primeira pessoa. Esse jogo fica maneiro. Miguel. Eu aprendi a voar com esses barril. Eu... Uhul. Comei. Uhul. Eu vou entregar esse barril. Eu só tava brincando mesmo. Tchê! Quê? Eu tô debaixo do mapa e eu não morri. O gado. Oh, meu Deus. Ai. Uhul. Miguel, eu vou pegar um barril daqueles. Ai, por que ele continua me dando choque? Eu vou brincar de basquete. Brincar de basquete. Miguel, me ajuda porque eu tô indo aí, olha. Meu último barril me deu muito certo. Entendeu? Por isso que eu vou reparar. Ai. Queiga. Não, eu tinha um barril quase cansado. Uf! Ah, eu pego e preciso de um barril. Se eu não pegasse, ele ia cair na bosta. Bora lá. Barril. Eu sempre te... O barril ficou na ponta do negócio. Miguel, por favor, pegue meu barril. Eu não consigo. Pra mim, pra você, eu vou estar parado. Não, mas onde você está, velho? Miguel, fica bem com a minha aventura. Tô no lobby. Tô correndo. Eu tô no espaço. Eu tô voando pra terra de novo. Uf! Me ajuda. É como é que... Eu não consigo ver os barris, os seus barris. Ah, eu não consigo te ajudar. Au! Não, é tipo, me ver, entendeu? Me ver. Aham. E o vídeo tá rolando, Leo. Eu sei. É... Tapolha Azul. Tá. Pode me chamar como você quiser, tá? Não, pode te enganar. Pode te chamar de me enganar. É um específico que eu inventei. Uhul! Cai, bola. Cai no mar. Pronto. Eu puxei o peixe, né? Por causa que eu tenho maneiro. Te peguei, sua bola. Vou pegar você. Ih! Ih, bosta! Droga! Segurei isso aí, eu vou tomando. Droga. Miguel, eu te viro o barril automático. Pum! Ah, não. Eu não consegui acertar na cesta. Miguel, eu tô indo pra quem de lei. Tá. Pum! Ah! Foi fora. Miguel, olha eu voando. Olha eu voando. Olha eu voando. Onde é que tu tá? Tô aqui. Eu tô aqui na cesta. Ui! Ui mesmo agora. É, eu tô te vendo. Eu te vi voando. Tô vendo? Olha. Peguei. Peguei. Uhul! 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 Pera aí. E foi. Ai, ai. Mario, bro. Olha, vai entregar esse barril logo e depois esse. Isso aí. Peguei o barril. Peguei. Aí tão voando. Turminha. Da gal... Falei. Pera, eu tô... Agora é sério. Eu tô querendo entregar esse barril. Aí entreguei. Tem mais? Não. Eu não sei se tem mais. Tipo, eu acabei de entregar esse. Vai ficar tudo branco? Tá tudo branco. Tá, então você conseguiu. Ah, eu... Aí, voltei. E agora... Eu vou entregar minha caixa. A sua caixa tá aqui. Pegou! Isso! Bora brincar. Bora. E aí eu vou ir lá pra End City. Ó, Léo. Ó o que eu vou pegar. Eu vou entrar no... Uhul! Tô na Candyland. Você me tenta exportar? Miguel, tô andando, voando pra toda... Miguel, como você foi pra Kidland rápido assim? Ó, sabe como é que é? Primeiro, deixa eu ir no banheiro. Calma aí. Pava, vim daqui. Calma aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Voltei. 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 Eita, pega, velho. Tu me deixou dar o tônico. Eu te matei dar o tônico. Ó, Léo. É... Se jogar aí na água, que eu quero te ensinar como é que faz pra ir pra Candyland rápido. Você pediu? Eu sei, que foi pelo canhão. É, velho. É só ir pelo canhão. Uhul! Vou entrar no canhão. Vou preparar um desafio e aí a gente termina a gravação. O desafio... Gente, o desafio vai ser subir em cima do tentáculo do craque. Se atravessar um outro desafio, é subir em cima da... Daquele... Daquele troço que eu fiz aqui com a gente. Vai, deixa eu pegar aqui o desemburridor. Bom, ora pra cima do negócio do craque. Acabou. Ô, ô, Miguel. O quê? A gente vai pra cima do negócio do craque. Eu sei. Tô procurando algum jeito de chegar. Achei um jeito. Pronto. Eu não vou dizer. Eu sei que vai me dar o tônico. Não, rapaz. Não, não, Miguel. Esse canhão daí eu ia levar pra... Não, você não sabe, né? Não é isso que eu quero fazer na aula. Eu quero fazer outra coisa. Subi! Para! Ô! Ô, troço duro! Ô! Tô tentando... Ai! Ai, não! Ô! Meio que... Ô! Ô! Aff! Oi! Ah, oi! Descobri o seu plano. Ah! Mais digno, né? Esse aqui. Oi! Lodo diz! Ai, meu Deus! Maldi virou de cabeça pra baixo, né? Pra vocês verem que um bagulho é sério. Tô tentando... Esse troço... Esse troço... Só por isso... Eu vou ir de um jeito mais trágico. Ah, não! Eu caí! Eu tinha conseguido! Ai, meu Deus! Eu peguei um negócio e eu fiquei preto... Eu peguei outro barulho e fiquei preto em braço. E tudo ficou preto em rango. Miguel, descobriu um jeito de... É... Ir pra lá, pra cima do negócio. Se não atravessar... Fazer... Aqui. Até de um bloco gigante. Não, não é isso que você está pensando. Tive uma ideia. É... Eu quero achar a bosta do... O negócio do basquete. Entendeu? Ali veio, veio o que eu quero. Aí... Por que você não gosta de contar? É... O que você vai fazer? Porque se for uma competição, tipo... Eu não vou contar, claro, né? Você também não ia. Literalmente, não. Não é competição. Ah, sério? Ah... O que? Eu tô escalando. Ah, morri. Eu tive uma ideia. Nossa! Ó, Léo. Se isso aqui não funcionar, velho... Eu não... Eu não tenho mais ideia. Só que eu não funcionar, velho. Não... Esse aqui já tava no fim, velho. Ô... Eu já tava no fim. Velho, é um desse? Eu não sabe bem qual é a sua ideia. Só vou conseguir. Velho. É o... Ah, pegaram os extintores. Tem um extinto aqui, do meu lado. Sério? Eu sei o spawn de todos os extintores. Miguel, você não sabe pra onde eu tô indo. Olha, cheguei aqui no legal do crack. Sério? Ah, atravessa. Então, quer dizer que a gente vai ter que ir pro belo lindo em cima do dirigível. Né? Cai perto, ué! Do explosivo. Ainda bem que eu saí. Do dirigível? Não, do explosivo. O cara... Usou o explosivo ali mesmo. Ah, tá. Mas é aqui. A gente vai ter que ir pra cima do dirigível. Acabou. Puuuuu! Rai, 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 tchim, cung, 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 bapum! O dirigível não atravessa. Eu não consegui pegar. Tá. Mas eu não atravessi. Eu que não consegui pegar. Ou eu peguei aqui um... Ai, meu Deus. O embate e eu vou voltar porque esse já vai acabar. Eu cheguei no dirigível. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Quase! Miguel, o objetivo é só ficar em cima do dirigível. Miguel, eu fui pra uma brecha do tempo. Ou fui pra um teletransporte, Miguel! Cadê tu? Eu fui pra um lugar que eu me teletransporte. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Meu Deus, eu acabei de passar um... Um cara voando aqui, sim. Ai, você tem que matar. Cai bem... Oh, meu Deus, mas... Por que eu só nasço de cada vez? Ah, não! Não é possível! Não é possível! Eu tava perto de... Pertinho do dirigível. Ai, meu Deus! Sacanagem! Tô de cabeça pra baixo. Ah, não! Esse aqui não vai dar, velho. A gente tô... Não vai dar, não. Me isentei, sou um burro. Ai, uh! Vou ter que me matar, ó! Miguel, eu tô debaixo da ilha. Sério? Aí, morta. Morri. Eu... Você? Eu tava debaixo da ilha. Ah, tá. Eu estava. Ah! Morri. Mas meu estômago. Pô, eu nunca... Eu não... O dirigível tá ali! Eu tô gastando logo... O troço daqui. Pronto. Gastei. Gastei. Meu, eu vou pegar de uma mão aqui. É melhor. O criador desse jogo. Tá do seu lado. Né. Eu vou pegar de uma mão. Eu posso pegar de uma mão. Eu posso pegar de uma mão. velho tá difícil de algum motivo eu tava conseguindo controlar o coisa lá muito bem eu sei a gente consegue só que tem uma hora que ele somente ele acaba ele acaba troca velho eu não consigo chegar no dirigível tá ali tá ali tá ali agora eu consigo não é possível eu tô bem ah não velho que raiva controla certinho não nada de controlar certinho na frente não importa se é amigo desse desse cara corno é o que importa é ser amigo do cara que criou a doc do cara que criou tchau gente até o próximo vídeo valeu E aí Se inscreva.